Olá, você pode fazer parte da comunidade que toda semana estuda a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nós temos muito conhecimento, muita informação para você ali da Palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia como nunca tinha lido até esse momento. Ali você terá várias informações, introdução às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, sorteios, porque nós já levamos pessoas para Israel que eram alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só está faltando você. O que você espera então para fazer parte dessa grande comunidade? Clique aqui e faça sua matrícula hoje mesmo. Eu espero você na nossa próxima aula. Só Shaddai. Por exemplo, uma frase muito comum que aparece em diversos salmos é o poderoso de Jacó. Shaddai Yacov. E aí você tem esse elemento. Então é um termo importante. Agora só esclarecendo aqui, só para não dar uma interpretação, que eu sei que você não quer dizer isso. Quando fala seio, não tem nada a ver com Deus tendo seios femininos. É que a palavra tem essa origem. Mesmo Shadu, em sumeriano que a gente falou, em acadiano também, Shadu fala do seio porque algumas montanhas lembram seios de mulheres. Na forma. Entendeu? Então, poeticamente, essa questão de seio com montanhas... Aí alguns discutem. Será que Shaddai não seria o deus das montanhas? E veio para o mundo hebraico. Por que deus das montanhas? Porque tem uma questão geográfica também. O que eu acho fascinante no mundo bíblico... Aliás, até uma coisa que eu esqueci de mencionar do que o Sion falou lá atrás e não mencionei, mas aqui vem em mente. Por causa dessa ação de deus na história... Deus é o deus da história... A bíblia é o único livro sagrado... Vou puxar a sardinha para o meu lado... Que demanda a arqueologia como uma das ferramentas de interpretação e verificação. Você não tem a arqueologia do Alcorão, a arqueologia do Bhagavad Gita, porque a bíblia é o seguinte... A história desse livro não pode ser metafórica. Se ela não for real, se ele não tirou o povo de Israel do Egito... Vou fazer um paralelo. Você tem o Bhagavad Gita, você tem uma batalha de Krishna e Arjuna. O hindu não está nem aí se a batalha de Krishna existiu, se não existiu. Alguns yogis falam que aquilo ali é uma batalha mental, que é uma batalha da alma. Você entendeu? Que é uma batalha contra o mal, que é uma luta contra as tendências ruins. Você pode interpretar aquilo como você quiser. E não tem problema nenhum se você nunca encontrar uma pedra daquilo, nem uma inscrição, nem nada. Não se baseia nisso. A bíblia não. Então, se Deus não tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, não tem como você metaforizar aquilo, uma metáfora, tornar aquilo uma metáfora para falar que é uma luta do bem e do mal dentro de você. Se a bíblia não for histórica, ela perde completamente o significado dela. Por isso que é um perigo muito grande da teologia mais liberal, embora eles não gostam dessa nomenclatura hoje, mas vamos chamá-la assim, para o pessoal entender, que é aquela teologia que quer separar a bíblia do mito, dizendo que isso aqui é o mito, é o mito da ressurreição. Por exemplo, o Bultman, que era um teólogo famosíssimo, ele explicava a ressurreição de Jesus dizendo o seguinte, não, na verdade Jesus morreu, como qualquer judeu, e todo mundo pensou que o movimento dele ia morrer com ele. Mas depois que ele morreu, os discípulos ficaram tão empolgados com a mensagem dele que pregaram com mais força do que quando ele estava vivo. Então, na verdade, o que ressuscitou foi o querigma. Ressuscitou na cabeça dos discípulos. Na cabeça. Não vale a pena. Paulo não. Paulo fala assim, se Jesus não ressuscitou, é vão a nossa fé. Então esse Deus, ele entra na história humana e ele se manifesta na história humana. Por isso que, para construir qualquer teologia do nome de Deus, é importante a geografia, a história, o diálogo, a historicidade do evento, e também conhecer a cultura deles. Então, falando da montanha e do Xadu, dos seios, como é que eles imaginavam? O mais próximo do céu que alguém podia chegar, a menos que tivesse uma visão como Paulo, era no alto de uma montanha. Ninguém andava de helicóptero, nem de avião, nem de asa delta. É, Paulo Marçal não estava vivo nessa época. Você que falou, viu? Então, o que que acontece? Imagina o Paulo Marçal falando para o Moisés. O pior que está ouvindo. Chega lá, Moisés, e já está o Paulo Marçal esperando. Você demorou, hein, Moisés? Já estou aqui? Já estou aqui te esperando. Mas o que que acontece? Até perdi o fim da meada que eu estava falando. Ah, bom, lembrei. É, a questão das montanhas. Então, Deus também vai dialogar com essa questão humana, e a montanha vai se tornar, na Bíblia, muito símbolo da presença de Deus. Quem habitará no santo monte do Senhor? Os dez mandamentos foram dados no alto de uma montanha. Jesus vai no Novo Testamento, multiplica, dá o sermão no monte, tem a transfiguração no monte. O Armagedon, que é a intervenção final de Deus, é a montanha de Meguido. E o oposto disso era o vale. Era o deserto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum. Deus fala assim, eu vou te levar para o deserto, para você aprender e tudo mais. Então, quando falo Deus da montanha, é aquele Deus realmente da providência. Ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Esse seria o sentido, então, bem emblemático. Lembrando que, acho que um ponto importante a gente dizer aqui também, que a linguagem humana, ela não é capaz de expressar com exatidão a realidade. Por isso que é idiomas. Por exemplo, quando eu chamo isso aqui de mesa, ou tu pode chamar de table, né? Tabula. Quer dizer, é um nome que eu usei para batizar isso aqui. Tabula. Então, Deus, quando vem entrar na história humana, Deus dialoga com os seres humanos na linguagem humana. Por isso que a gente pode falar que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então, quando alguns reclamam assim, a Bíblia não pode ser palavra de Deus não, porque ela tem linguagem humana. Meu irmão, e com que linguagem você gostaria que Deus se comunicasse com os seus criatores? Com a linguagem dos anjos? Não tinha hebraísta que ia entender isso. Você entendeu? Não, difícil. Então, Deus usa. Por isso que essa linguagem bíblica... Atenção para não tonar heresia o que estou falando. A Bíblia, ela é inerrante palavra de Deus. Mas enquanto linguagem, ela toma emprestado as limitações e problemas normais da linguagem humana. Por isso que, às vezes, a Bíblia fala Deus não se arrepende. O Senhor se arrependeu. Mas como é que Deus se arrepende? Isso é uma contradição. Não pode ser. Isso não pode estar na Bíblia. É linguagem humana. Porque mesmo o cientista mais exato, ele vai falar de pôr do sol e nascer do sol. Sendo que o sol não se põe nem se nasce. Então, esse tipo de... Não é imprecisão. Nem sei que linguagem usar aqui. Esse tipo de limitação própria da linguagem humana tem que estar presente na Bíblia. E isso não causa à Bíblia nenhum demérito. Pelo contrário, causa a possibilidade da comunicação e do entendimento. Essa discussão, eu acho que ela se tornou refém do nosso jeito moderno de pensar. Que quando você olha para o texto bíblico, você quer colocar na nossa categoria moderna de estabelecer uma relação com o objeto. E na verdade, por exemplo, quando o texto bíblico está querendo dizer que Deus se arrepende, ele não está querendo descrever a essência de Deus como um Deus faz isso. O objetivo é outro. É isso que, quando você está fora do tom, quando você não está sintonizando o canal certo, você sempre vai entender tudo fora do lugar. Então, as chamadas, contradições do texto bíblico ou com relação a Deus, que aparece tão distante e tão próximo de nós, o Senhor do Universo, o Adonai, o Hashamayim, e o Deus que é Pai, que é próximo, essa combinação é extraordinária e fundamental. Por que o texto fala que se arrepende? Porque o texto não está querendo descrever o que a gente podia chamar de ontologia divina, essência divina. Ele está dizendo o seguinte, Deus se importa tanto com o ser humano, ele sente tanto as nossas dores, que a única maneira de descrever o que está se passando com ele é usar a palavra mais forte que se refere à dor de um ser humano diante de uma circunstância que ele... Não desejou. Tem vontade de dar marcha e voltar atrás. Então, quer dizer, quando a gente lê com os olhos errados, você está... Entendeu? É como se eu pegar uma poesia, em vez de ler a poesia, eu falo qual o tamanho do papel? É 14 por 21? Você está olhando para a poesia com esse objetivo? Do que você está... Quer dizer, você está fazendo perguntas e exigências para o texto que não tem a ver com o objetivo. E eu acho que até a discussão do nome de Deus nossa é a seguinte, eu preciso achar a forma específica que defina Deus para que eu possa fazer aquilo que não é possível, dominar essa forma e utilizá-la para a minha caminhada religiosa. E o texto está dizendo exatamente o contrário. Quando Deus aparece e apresenta o seu nome, acontece num contexto de aliança. Acontece num contexto onde ele se revela, onde ele se apresenta no eixo da história com a intenção de salvar o ser humano. Então, Deus é o Deus Senhor, é o Deus que é único, é o Deus que age na história, é o Deus que vem agir para a libertade. Deus que provê. Deus que provê. Então, ele não aparece com essa questão que acaba sendo a grande parte da discussão. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, se voltam para o texto com uma cabeça dessintonizada com a raiz do que o texto realmente quer dizer, isso é em coração. Então, você transforma aquilo que é extraordinário em algo que não tem sabor nenhum, porque você não entende. Você está comendo mel com a orelha. Entendeu? Você está fazendo um negócio totalmente desconectado, que não faz o mínimo sentido. E aí, para você poder lidar com isso, você tem que entender, no contexto, em cenário, por que Deus diz o que ele diz, no contexto que ele diz, o que ele está querendo revelar. E aí, sim, você vai entender por que Adonai é importante, por que Elohim é que é importante, por que Jehová, com todos os seus nomes que estão presentes, tem um objetivo que não é fazer de Deus um mero objeto. Mas é mostrar um aspecto, como, por exemplo, Jehová Jireu. Então, é o Senhor, o Yavé, proverá. Quer dizer, qual é a dificuldade da vida, especialmente no mundo antigo? Como é que eu vou garantir a minha continuidade, a minha relação com a vida? A vida do mundo antigo é uma vida extrema. Hoje, ela já é incerta. Imagina o que era do mundo antigo. Então, quer dizer, você tem a confiança, porque Deus vai ser o seu provedor. Mas isso também vem da Bíblia. Vem da Bíblia. O Jireu, com certeza, é da Bíblia. Lembrando que é como se falasse assim, um nome humano é muito pouco para descrever Deus. Por isso, embora o nome, por excelência, seja o tetragrama sagrado, é esse que os judeus tiveram mais zelo por ele, etc, 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 Deus não fica preso a esse nome. Ele se revela de várias maneiras. E a gente pode jogar isso também para Jesus no Novo Testamento. Embora Yeshua seja o seu nome célebre, ele também é chamado de Emmanuel. Maravilhoso. Amém. Ele é chamado de Amém. Emmanuel não é para Deus também, é para Jesus. Emmanuel é um dos nomes que é dado para Jesus ali. Ele fala assim, colocarás na criança o nome de Emmanuel, significa Deus conosco da profecia de Isaías, capítulo 7. 9, 6. 9, 6. É, Deus forte. Esse é... Não, mas o Emmanuel. Emmanuel é 7, né? 7, 14. 7, 14, é. 9, 6 é quando fala. Deus forte. Deus forte.